Mas você está? Muito bem, ministra, né? Parabéns. E aí, amor? Tudo bom, Bento? Cerela O que é essa? Vai para o seu lado? Valeu viu Ou é para frente A Cerela 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 Amém. 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 Que cheio. Tá limpa. Parabéns. Tá sim. É missa, né? É coisa da igreja. É. Eu também. Tem que estar bem. É. Não, por favor. É o bilhão! É o bilhão! É a á empire! Na filosofia já, todos os dois. Vale? Ah, sem conversando não, tá? Valeu. Tudo bem. Valeu. 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 Valeu.